Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Thaynara Narões, ó, pode comprovar que sou eu. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina no meu novo trabalho. É isso mesmo, gente, eu tô trabalhando! A última vez que eu falei pra vocês, eu ainda estava desempregada, na verdade. Me recordo muito bem. Mas agora eu estou trabalhando e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês de onde que eu tô. Antes disso, eu vou explicar, antes de mostrar um pouquinho da minha rotina, eu vou explicar pra vocês o que é e aonde que eu estou atualmente. Aqui é uma arena de esportes de areia. Aqui você pode jogar beach tênis, futebol, vôlei de praia. Então, tanto pra locação quanto pra escolinha. E eu acho isso maravilhoso. Inclusive, eu tô fazendo escolinha de beach tênis. Qualquer dia eu gravo pra vocês. Aqui também tem espaço de food park. Então, tem pizzaria, tem açaí, tem hamburgueria, cafeteria, espeitinho com cerveja gelada. Porque, meu amor, ninguém é de ferro, na verdade. E também tem lojinhas de produtos naturais. Quando eu preciso de alguma coisa, um bolinho fit, lá tem. Também tem um box de crossfit. Cara, muito legal. Já pratiquei algumas aulas lá, alguns aulões que tiveram. Eu não pratico crossfit, eu pratico musculação. Porque, às vezes, eles fazem uns aulões, assim, e eu me enfio lá dentro. Tem vestiário, tem canto pra você tomar banho, tipo, ai, vou treinar um pouquinho e depois eu quero sair. Então, você pode simplesmente ir no vestiário, tomar um banhozinho bem gostoso. Porque a ducha é boa daqui. Gente, eu já experimentei de tudo daqui. Então, não sou obrigada, tá, querida? E depois você sai maravilhosamente linda, perfeita. E depois você sai maravilhosamente linda, perfeita. E depois você sai maravilhosamente linda. E depois você sai maravilhosamente linda. E depois você sai maravilhosamente linda. E, gente, foi isso que eu tinha pra mostrar pra vocês sobre o meu trabalho Ontem eu ainda saí, fui lá pro espetinho do meu marido Encontrei umas amigas por lá e depois que nós voltamos pra casa Me fez refletir sobre muita coisa durante o caminho E depois eu converso sobre isso com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Estou indo agora novamente para o trabalho Mas hoje eu vou o quê? De carro Porque hoje ela tá fina Aproveita, se inscreve no canal Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha Porque a gente tá crescendo, hein? Eu tô vendo aqui os números subindo Um beijo e até a próxima